Fala fera, belezinha? Depois de falar um pouco mais sobre o retrospecto, um tanto quanto negativo do Palmeiras lá no estádio do Beira Rio, se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um Feral Viverde em parceria com o Esporte Fera do Estadão. Mas acho que uma coisa você já sabe, deixa o like no anoto aqui embaixo, marca seu amigo e seu amigo aqui, curte o tema, e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes da meta de 15 mil inscritos. Seja sucesso também de curtir a página lá no Facebook, foi novidade quase todo dia, mas não é rapidinho, acabou de ver aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando é claro de seguir e curtir o Esporte Fera nas redes sociais, tudo aqui embaixo bonitinho, tem tudo diferente falar sobre o esporte em si, tem sobre vários times, você não vai se arrepender. Sendo que por último, mais ou menos importante, nossa grande parceria com a Fute Fanatics, pra você que curte artigo esportivo no geral, principalmente coisa do Palmeiras e tal, é só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, e também na descrição do vídeo, pra ir lá adquirir o que você quiser que tá cheio de promoção. O Palmeiras encara agora ninguém menos que o Atlético Mineiro no próximo domingo, sim, às 4 da tarde lá no Allianz Parque, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como não dá pra prever o placar do jogo, se a gente vai jogar bem ou mal, pelo menos dá pra saber que o Bruno Henrique vai balançar as redes atleticanas, né? Afinal, desde que vestiu a camisa ao Viverde pela primeira vez, ele nunca passou em branco diante do rival mineiro. Fora curioso? Então segura aí que depois da vinheta eu continuo. Formado nas categorias de base do Iratido Paraná lá em 2008, o Bruno Henrique demorou um pouquinho pra deslanchar no futebol, possuindo até uma passagem pelo próprio Atlético Mineiro lá entre 2010 e 2011, só que ela foi tão apagada, sem ele ter muitas chances assim, que mano, quase ninguém lembra. Mas aí depois disso ele passou por Londrina, Portuguesa, Corinthians e Palermo da Itália, até chegar ao Palmeiras no meio de 2017, passando a ser titular mesmo na temporada seguinte, vulgo o ano passado, em 2018. E desde então, sempre que encarou a ex-equipe, né, o Atlético foi fundamental pro Verdão e sempre balançou as redes. A primeira vez em que o volante encarou a equipe mineira foi pelo primeiro turno do Brasileirão de 2018, lá no dia 22 de julho, quando ajudou e muito a derrubar um longo tabu palmeirense, de 7 anos sem vencer o galo. Primeiro vendo o Moisés aproveitar a falha da zaga e abrir o placar com menos de 2 minutos de jogo, depois acompanhando o empate do Atlético, que veio apenas no início da etapa final com o Luan, e começando a roubar a cena na parte final do duelo. Aos 30 minutos, marcando um golaço de falta... Bateu! GOOOOOOOL! LASO! GOOOOOOOL! LASO! Brunenrique! Algo raro no futebol brasileiro de hoje! Um golaço de falta número 1! Aos 35, vendo de longe, Xará deixar tudo igual mais uma vez, e aos 48, no último minuto, desviando de cabeça e dando a vitória ao palestra. Venceu o Sport 2x1, já encerrado, aqui a bola vem para o Davidson, tapa de cabeça e vem o toque! GOOOOOOOL! 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 Do Calmeiras! Briefir! No finalzinho do jogo! Depois disso, eles voltaram a se reencontrar naquele mesmo brasileirão, agora no segundo turno, no dia 11 de novembro, já na reta final da competição. Quando faltavam apenas 6 partidas para o fim do campeonato Com o jogador sendo mais uma vez muito importante Agora para manter a equipe na liderança do Nacional Sendo que o Atlético chegou até a sair na frente após gol de Elias Mas viu o próprio Bruno Henrique voltar a decidir e deixar tudo igual em cobrança de pênalti Tensão, torcida, batida para o gol Bruno Henrique, gol do Palmeiras É hora da torcida verde se levantar no independente em todo o Brasil O capitão, um dos caras da Copa Pará Ajudando o Palmeiras a se manter invicto Não é levando em consideração apenas os jogos pelo campeonato brasileiro O que durou até praticamente o fim do primeiro turno dessa edição Quando a gente acabou perdendo para o Ceará já depois da Copa América Sendo que antes disso aconteceu mais um encontro entre Bruno Henrique e Atlético Mineiro Agora no terceiro estádio diferente desse confronto lá no Mineirão Sim, no primeiro turno desse ano quando ele marcou dois belíssimos gols O primeiro aos 43 da etapa inicial após receber passe de Rafael Veiga E o segundo aos 7 da etapa final agora após linda tabela com Dudu Acima dele, Dudu dentro da área Rolou, Bruno Henrique A rede balança Gol Bruno Henrique Ou seja, são nada menos que 5 gols em apenas 3 partidas E olha que o próximo encontro entre eles já está marcado como eu já falei no começo do vídeo O que vai acontecer no próximo domingo dia 6, o primeiro de outubro Às 4 da tarde lá no Allianz Parque Por isso agora eu quero saber de você, quem leva a melhor nesse duelo? Deixa sua resposta aqui nos comentários falando também se o Bruno Henrique vai marcar ou não algum gol nesse jogo Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado Como é de prática aqui no final eu vou deixar a playlist do Feral Viverde Para você ver todos os vídeos que eu já fiz em parceria com o Esporte Fera do Estadão Tem vídeo de curiosidade, vídeo de história, vídeo polêmico e tudo mais Então é isso, tamo junto, não vou me alongar muito não né Porque é sexta-feira, deixa vocês curtir, eu vou curtir também Então é nóis, tamo junto, se inscreve no canal como eu já falei e dali for Transcrição e Legendas por Quintena Coelho